Ai... Acabem, 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 acabem... Dá licença, doutor! Não, dou consultas! Não, estou-me a perguntar se dá licença que eu entre! Ah... aonde? Aqui no consultório! Ah, sim, senhor! Muito obrigado, senhor! Então, o que é que conta, faz favor? Conta o que quiser! Conta-lhe notas, conto histórias, até posso contar até cem! Um, dois, três, quatro, cinco! O que é que se queixa? Queixo-me da crise, está-me a crise, não tenho emprego, não tenho mulher, os meus filhos desapareceram, mas fala disso tudo! Queixo-me de uma dor aqui na nuca... Dá-me a dor, é? Não! Queixo-me de uma dor... Ah, de uma dor! De uma dor que dá aqui na nuca sempre que leva com o rébo nos corpos! Ah, sim! Dá-me dar essa dorzinha na nuca! Dá-me completamente! E urina bem! Não, não posso queixar! Quer dizer, não sou, propriamente, um grande urinador! Quer dizer, nunca fui aos Jogos Olímpicos, nunca atingi as médias! Mas faço tudo o que é que os outros fazem! Ponho-me para fora, mas é uns pinguitos, é uma urina... Cabe-se a pôr uma urina por urina! É mais branco ou amarelada? Depende, depende dos dias! Sim, apetite, apetite! Então, já não tenho, tive uma apetite aguda! Há muito tempo tive que tirar, até tenho aqui, ainda há cicatriz... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não tenho fome! Fome! Tenho, doutor, tenho uma fome! Mas não se preocupe, doutor, que eu já tenho um lanche marcado com os meus colegas a dançar-se! Que eu faço a dançar-se! Ah, de fato! Já tenho até aqui um videoclipse para si, como assim... Muito obrigado! Quero alguma inserção de fazer um videoclipse com uma urina... E me lembra uma coisa... Os... os... As rótulas! As rótulas! Como? As rótulas! Às vezes... Olha que comida me cai mal! As rótulas mais abaixo! Ah! Os rems também têm dores nas rótulas! Também! Curiosamente, destas férias tive menos porque não entrei! Não entrei em férias! Portanto, não tive! Ah, então já estou bem! Então o que é que o senhor faz? Olhe, sou pescador de búzios em espinho! Ah! Pescador de búzios em espinho! Então deixe-me cá ver, deixe-me cá... Já sei! O senhor é alérgico à porrada! Sou! O senhor não se importa de se levantar? Sim! Está já voltado! É só um bocadinho, deixe-me cá olhar para si! Então, doeu? Ai, doutor, doeu um bocadinho! Eu sabia! Lá, 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 lá! Só que era exatamente doeu um bocadinho! Então o senhor é alérgico à porrada! Não é verdade? Era isso mesmo que eu estava a pensar! Seu alésbico é quem, doutor? Não é alésbico! É alérgico à porrada! Ah, está bem! Então o senhor vai fazer assim! Vai levar esta alfadinha para ficar mais acamuflados e tu! Assim? E vai tomar estes comprimidos para a queda do cabelo! Ah, doutor! Diga-me uma coisa! Então o meu problema é a queda do cabelo? Não! É enquanto está a tomar os comprimidos! Não está a levar a porrada! Ah! Está bem! Obrigado, doutor! Paca lá fora! Não, Ori! Vai de metro! É preciso! Vai de metro, satanás! Ai! Já se me arrebentaram as armas! Ah! Ai! Nossa senhora é preguiça! Não, mas...